O fim do ensino médio pode ser bem complicado para alguns alunos, né? Pois muitos ainda não sabem qual carreira seguir. Uma opção para ajudar nessa decisão tão importante é buscar ajuda profissional e realizar os chamados testes vocacionais. A reportagem está aqui, pode balançar. Uma encruzilhada pode te levar a caminhos totalmente diferentes a partir da escolha que você fizer. Quando se depara com esta situação, surge aquela dúvida. Para onde ir? O que fazer agora? Este é o sentimento de um estudante que vai terminar o ensino médio e ainda não definiu em qual profissão quer seguir carreira. Como é o caso da Lohana, que está dividida entre duas paixões fervorosas. As pessoas e os animais. A psicologia foi porque eu trabalhei no período da pandemia com o período de RH. E eu tive muito contato com essa área de humanas e eu fiquei apaixonada. Então, assim, é uma área que me pegou muito. Medicina veterinária, que desde pequena eu tenho muito contato com o animal. Sempre foi uma paixão. Então, é uma das duas áreas que tem grande peso aí, para mim. O que o coração está falando? Psicologia. Mas calma! Nesta corrida contra o tempo, o desespero só vai diminuir a capacidade de decisão. Existem orientações que podem auxiliar os estudantes. Uma delas é o teste vocacional. Porém, embora o processo ajude no autoconhecimento, a psicologia indica que um ou dois questionários de uma hora não são capazes de definir as aptidões naturais de quem procura por essa resposta. Qual que é o objetivo? Você se conhecer. Você levantar. A vocação quer dizer qual é o seu talento. Você se conhecer. Quais são as coisas que eu acho e que eu faço bem feito? Quais são as coisas que eu não gosto, que eu não faço bem feito? A matemática não é a minha praia, não gosto. Não adianta. Então, as engenharias já estão mais ou menos descartadas. Então, você vai se conhecer à luz de uma pessoa neutra. Porque, muitas vezes, mesmo que o seu pai, sua mãe, sua família não te pressionem diretamente, eu quero que você faça isso, eles já falaram valorizando o doutor fulano de tal, valorizando a profissão tal. Você pega. Opa, estão valorizando. Você pega isso para você. E tem algumas famílias que pressionam mesmo. Não, eu quero que você faça isso. O que não se deve fazer. O seu talento, se você for nele, se você se descobrir, você vai ser bem sucedido na sua profissão e, em consequência, também financeiramente. O que a gente vê há muito tempo acontecendo é as pessoas pensarem só no financeiro, irem buscar uma profissão pela questão financeira. Financeiro é consequência, é importante. Mas, se você estiver fazendo aquilo que você gosta, você vai ser reconhecido, você vai ter reconhecimento, inclusive, financeiro. Exagero no uso da cafeína para ficar acordado. E também, longos períodos à frente da tela de um computador ou com um livro na mão, com o objetivo de estudar. A ansiedade pela escolha da carreira e também a pressão para ser aprovado no vestibular, faz com que o estudante cometa alguns excessos. Segundo os especialistas, isso não é bom e pode mais atrapalhar do que ajudar. Atividade física, de preferência aeróbica, uma corridinha, porque você produz endorfina, você extravasa ali, também é fundamental. Diminuir redes sociais, diminuir celular. Vamos por contato mesmo, bater papo com os amigos, sabe? Contato com a natureza. Uma maneira de estudar legal é o seguinte, você lê, grifa o que você acha importante, copia o que você grifou, faz um resumo e depois você vai copiar o resumo. O ato de escrever, copiando, fixa muito mais. Já a matemática, a física, fazer e refazer, fazer e refazer os exercícios, também por escrito, isso vai fixando cada vez mais. A cada hora e meia, duas horas de estudo, dá uma paradinha, de 15 minutos, levanta, faz um alongamento, toma uma água, de preferência troca a matéria que você estava estudando. Porque o cérebro, depois de duas horas, ele dá uma travada. Então você não vai render. Essa coisa de varar a noite estudando não é legal. Meia noite o nosso cérebro produz substâncias responsáveis pelo bom humor e pela concentração. Se você fica não dormindo meia noite, você vai ficar menos concentrado e irritado. Em Governador Valadares, esta escola na região central tem estratégias específicas para auxiliar os matriculados na instituição a gerenciar as emoções nesta fase da vida e desenvolver habilidades específicas. O núcleo de psicologia e projetos de extensão com o objetivo de gerar autonomia em quem participa são algumas das opções. Quando pensamos em escola, a escola é um universo muito completo e complexo ao mesmo tempo. Então tem um setor de psicologia, mas o estudante precisa desenvolver habilidades, ele precisa desenvolver autonomia. Como que nós fazemos isso? Vamos dar a eles o protagonismo. Então os projetos que nós desenvolvemos trabalham muito esse campo do protagonismo. E aí, com esse protagonismo e esses projetos em atuação, eles precisam gerenciar entre eles os conflitos que eventualmente surgem na elaboração do projeto. Eles precisam desenvolver repertório artístico, eles precisam desenvolver então repertórios de empreendedorismo e todas essas ações, todas essas habilidades acabam colaborando para que eles se entendam no mundo e entendam o seu lugar no mundo. Através do projeto Fácil, ano passado, a gente consegue nos identificar bastante. A gente aprende a trabalhar em equipe, aprende a desenvolver habilidades socioeconômicas e também socioculturais, mas no terceiro ano dessa sede, esse ano, teve o projeto com a psicóloga Larissa, onde ela apresentava para a gente algumas profissões, falava um pouco sobre elas, mas nada nos pressionando, e sim através de nos conhecer. Importante escolher o quanto antes a profissão e ser bem sucedido. Importante escolher o quanto antes a profissão e ser bem sucedido.